O DENAC recebeu uma denúncia que tinha droga escondida dentro desse uno, mas não tava dentro do porta-malas, lá no meio dos bancos, tava aí. E aí eu falei assim, ah, no motor, né? Aí o Ronaldo falou aqui, como é que chama isso aí? Filtro de ar. Sabia não? É, mas eu sabia que tinha alguma coisa de ar, porque vieram que eles tiraram aquela partezinha ali de... De... que é meio de papelão, né? Toda dobradinha do filtro, né? Agora vem cá, eu tô imaginando uma coisa, volta comigo aqui. O fio de ar não é aquele que é usado pelo ar-condicionado também, pra aquele arzinho dentro do carro? Não, esse é o do motor. Ah, esse é o do motor. É não, porque senão o cidadão ligar pro ar dentro do carro já ia ficar doidão, né? Se a pessoa se amaldade pega e o povo bota lá, bota maconha no fio de ar, o cidadão vai dirigir assim, ó. Você já pensou que isso acontece? Mas não é então, é pra resfriar o motor, né? Ah, não, não é resfriar o dono, né? Tá certo. O fato é que o Denar que encontrou 4 quilos de crack, e o crack, gente, é aquela droga que eu não entendo como é que o povo usa. Que é droga na essência. Você imagina, cocaína faz mal? Faz. E se eu te contar que o crack é o subproduto da cocaína, o que significa isso? Eles vão refinar a cocaína, vão deixá-la bonitinha, e aí vai sobrar aquele lixo. E é com isso que eles vão fazer o crack. Você acredita, gente? Diz que essa droga ia render pelo menos 120 mil reais para os traficantes da Ianiens. Nós estamos aqui na divisão estadual de narcóticos, justamente para onde veio toda essa droga. O Alexandre Oshima está mostrando aí para a gente, olha só, várias e várias porções, tijolos aqui também. Está um cheiro horroroso, eu posso te dizer, telespectador, que isso aqui exala um cheiro que não dá nem para descrever. Está tudo por aqui, daqui a pouco vai ser encaminhado também à delegacia central, justamente para que possa ser feita uma perícia. Aqui ao meu lado está o delegado responsável aqui pela DENARC, deixa eu ficar do ladinho de cá, doutor Adilson José da Silva. Como que vocês fizeram para poder dar o bote nesse carro? Um Fiat Uno de cor branca. Vocês tinham algumas informações já e acabaram fazendo esse trabalho na BR-369? Isso, investigações desenvolvidas por nossos agentes indicavam que na tarde de hoje, ou começo da noite, alguma quantidade considerável de droga chegaria até a nossa cidade ou região. Fomos para a rodovia e de posse de algumas informações angariadas no curso de uma investigação, pudemos localizar o Diego conduzindo o veículo Fiat Uno com placas do estado de São Paulo. E cruzando as informações, foi possível determinar ou desconfiar com uma certa dose de certeza, com uma quantidade razoável de certeza, de que era ele quem conduzia o veículo em que estava oculta essa droga. Foi feita uma abordagem na BR-369, no perímetro urbano de Cambé. Ele já entrou em contradição, dizendo que viria de um endereço ali, que depois ele disse de outro, entrou em contradições, depois acabou confessando que ganharia 2 mil reais para transportar esse veículo da cidade de Campo Grande até Londrina. Mas, obviamente, como sempre acontece com essas pessoas, por medo, ele não revelou de quem receberia esses valores, nem para quem entregaria esse veículo. E ele tinha antecedentes criminais, já era uma pessoa conhecida? Não, não era conhecido, não registra antecedentes criminais, alega que tem um emprego de vendedor, e não alegou a motivação, mas também não acreditamos que essa seja a primeira vez que ele faça esse tipo de transporte.